O que passa para você quando você pegou a vaga? Como você se sentiu com todos os acontecimentos? Porque passa um filme na cabeça. Irmão, a partir do momento que eu subi, ali nas prévias, eu estava meio que, como posso dizer, meio enferrujado. Porque eu fiquei muito tempo, depois de anos e anos, sem ter um tempo para competir. Então, você fica meio que, como é que vai ser e tal? Como é que eu estou no palco? Como é que eu vou ser visto? E aí, quando eu fiz a minha apresentação, disputei com os caras e fiquei no centro o tempo todo. E aí, eu vi que eu desci no centro. Eu disputei no centro e desci no centro. Então, aquilo ali, para mim, já foi top demais. Eu estava alegre. E aí, quando eu desci, encontrei com a Andra. E aí, eu falei com ela. Falei, e aí, o que você achou, amor, e tal? Ela falou, velho, você... Depois de todos esses anos, eu nunca vi você tão sinistro em cima do palco. Você estava diferente, velho. Você estava com um brilho diferente. Você estava com uma postura diferente, uma confiança diferente. E ela me mostrou o vídeo no palco. E a galera comentando, vocês comentando no grupo, falando. A partir dali, irmão, eu comecei a chorar, tá ligado? Eu comecei a me emocionar. Eu falei, Andra, para, para. Eu não quero saber mais de nada, porque eu já estava sentindo o prêmio na minha mão, velho. Eu desci das prêmios já sabendo que eu ia ser campeão. E eu comecei a passar um bocado de filme na minha cabeça, velho. Desde quando eu comecei no esporte. Velho, e foi filme, filme mesmo, irmão. Foi filme mesmo, sabe? Tipo, minha cabeça começou a lembrar de coisas que eu passei, velho. Até chegar ali, subir no palco e consagrar. Iniciar o sonho, tá ligado? Tipo, eu batalhei para isso, velho. Chegou, chegou o meu momento. Então, eu comecei a chorar, começou a melar a minha cara. Eu falei, para, eu não quero saber mais de ninguém falando, senão eu vou me desmoronar aqui. Porque eu estava segurando muita coisa, irmão. Eu estava segurando. Foi um campeonato que, graças a Deus, foi muito top. Mas foi uma pressão muito grande. E eu sou raçudo, sabe, velho? Eu vou até o fim, assim, para aguentar, suportar. E teve um momento na preparação que a gente teve que enfrentar, irmão. Que foi a perda do nosso irmão, Cristo, tá ligado? E ali, eu tive que encarar aquilo na minha vida, irmão. Eu não sabia o que fazer. Porque foi algo que extraiu uma força de mim, velho. De falar, eu tenho que continuar, tá ligado? Meio que deu aquela balançada. A gente, todo mundo aqui ficou em luta e tal. Mas, eu falei, vai ser... Minha cabeça começou a ficar bugada, comecei a ficar mal. Fiquei muito mal. Eu falei com o André, eu falei, velho. Como se estivesse, sabe? Eu ia competir na Índia e eu falei, velho. Vou subir na Índia e tal. Mas eu não estava sendo mais a mesma coisa. Eu falei, velho, eu faço isso aqui. Pelo nosso irmão, tá ligado? Que estava comigo. Porque, pô, foi sinistro, velho. Estava ali comigo, sabe? Acreditando. Eu falei, velho, eu faço isso por ele aqui. Ou então, não vai dar, velho. E aí, eu comecei a condicionar minha cabeça para isso, irmão. Tem um momento ali que eu falei, vou ter que ir no automático. Vou ter que ir no automático. E aí, via, vim treinar com o Cruz. Cruz também, eu segurando a mão de Cruz. Cruz segurando a minha mão. Você, você também aqui, apoiando. Força, fortalecendo um ao outro. A gente se segurou, irmão. A gente segurou ali um com o outro ali. E tipo, a minha vida toda, eu não sabia o que de fato era isso. Sabe? Eu já tinha passado por essa situação na minha família. Mas eu era novo. Eu era moleque, pô. Tipo, eu não sabia a densidade do que é você ter uma perda, tá ligado? E quando eu tive isso em um momento em que eu ia, estava em preparação, mano. Eu tinha que saber como é que eu ia. Eu tive que administrar isso, tá ligado? Eu falei, vai ser por ele também. Vai ser por ele. E aí, eu tive que extrair uma força, irmão. Que foi Deus que me deu, tá ligado? Eu falei, é um preparo isso aqui. E eu vou fazer valer isso aqui. Então, essa foi uma das certezas que eu tive no meu coração que eu ia levar, mano. Quando a gente perdeu, tá ligado? Nosso amigo. E eu falei, pô. Essa foi uma das certezas que eu falei. Eu falei, eu vou pegar isso aqui. E aí, foi aquilo. Ou eu continuava por ele também. Que era mais um motivo. Ou então, eu não ia sair dali, não, velho. Porque foi um balde de água fria em todo mundo, irmão. Foi uma parada surreal. Foi um choque mesmo, legal. Um burro na cara. Foi um burro na cara. Pra mim, pra minha Andra, pra minha esposa em casa. O clima tava bizarro, irmão. Entendeu? Então, eu falei, vou fazer acontecer isso aqui, velho. Vou fazer, velho. Porque era o sonho dele meu. Desde o início lá comigo, tá ligado? Passou por várias paradas comigo. Eu falei, vai ser isso aqui. E assim, irmão. Foi muito difícil. Foi o que eu tava falando pra Hood Boy. Na prévia ali. Nas prévia eu me acabei de chorar, pô. Eu desci do palco, o Andra falou. Todo mundo tava comentando. Eu senti o prêmio na minha mão. Só que eu não queria desmoronar ali. Pra poder subir no palco, sabe? Só que eu já tava em pranto já, irmão. Ninguém entendeu nada. Os caras competidores, todos me olhando. Eu tava chorando pra caramba. Porque eu tava segurando um peso muito grande, velho. Pressão, tal. Essa situação. Falei, velho. Consegui, velho. Consegui. Consegui. Andra falou. Eu senti naquela energia. O filme passou na minha mente. Tudo que eu passei. Desde o início que eu comecei o esporte, irmão. Acreditando. Tendo fé. Tendo convicção de que eu ia conquistar. Né? A gente já se encontrou. Numa marca, né? De suplemento. Antes que a gente trabalhou junto. Mas a gente não teve nem aquela trocagem. Nem como se aproximar. Nem como se aproximar. O Donair era cabeçudo. Era marreto pra caramba. Eu falava. Rapaz, velho. E esse bicho aí, velho. Na marra braba da zorra. Dois mil e... Dois mil e dezoito. Sim. Não é isso? E eu falava, velho. Aí, tipo, várias coisas, sabe, irmão? E assim, tudo passou na minha mente ali na hora. E ali eu peguei o prêmio. Eu tava me acabando de chorar. Ninguém entendeu nada. Os indianos todos olhando. Me acabando de chorar, irmão. Lá no palco. Cantando o hino nacional lá. Me chorando, chorando. Que nem uma criança, velho. Lembrando de toda a situação, irmão. Eu sempre acreditei. E ainda mais quando é algo que você sente que... Foi Deus que te conduziu. É isso que é o mais legal. É isso que mais me deixa em paz, sabe? Que foi quando... A partir do momento que no meio do meu percurso, eu entreguei minha vida a Deus. Porque até então, eu competia, irmão. Eu não tinha isso. Eu entrava muito no ritmo automático. E isso custou muito pra mim. Teve um momento que eu parei. Eu falei, poxa, minha vida tá passando rápido aqui. Eu tô competindo, competindo. Mas e aí? É só pra poder ganhar um troféu? Eu ganhava. Subia no palco. Ganhava ali o troféu. Descia. Acabava aquele ânimo. Aí eu... E tipo... Eu deixava as coisas da minha família passar. Porque eu era muito bitolado. Já fui muito bitolado no início, irmão. Eu entrei de cabeça. Não botava... Era na época old school. Peguei ainda a geração old school. É. Eu ficava no saci, irmão. Não podia passar uma grama. E escaldava frango. Não botava nem adoçante. E ficava nenhuma coisa, nenhuma birra em casa, irmão. E quem sofria muito isso era minha mãe, minha família, tá ligado? Que às vezes levava algumas patadas minhas, assim, que nada a ver. Então, tipo... Quando eu caí em choque, irmão, eu vi que eu ia entrar em uma zona de depressão muito grande. Porque eu falava, velho... Eu tô deixando muita coisa da minha vida passar. O que eu tô fazendo? Qual o propósito disso aqui? É pra poder ganhar um troféu? Eu não quero isso pra minha vida, velho. Que é porque Deus me colocou. Deus me deu isso pra mim. E quando eu comecei a entender, irmão... E ali eu entreguei minha vida a Deus e eu falei... É oito ou oitenta. Eu quero conhecer mais de Deus na minha vida pra Ele poder me mostrar qual é o meu propósito no esporte. Aí tudo fluiu, irmão. Tudo fluiu. Sabe? De uma forma... Triunfal. Sabe? A paz que excede todo entendimento entrou no meu coração de uma forma surreal. Então, quando eu deixei isso e fui vendo que o propósito é poder transformar a vida de pessoas, é poder falar com uma pessoa, poder motivar, falar um pouco do que Deus fez na minha vida... Porque não adianta eu chegar aqui pra falar... Ela fala... Pô, você fala muito de Deus e tal, não sei o que. Eu falei... Eu não sei falar de outra coisa mais. Porque foi isso que Ele fez comigo, sabe, irmão? E eu sei o poder e a glória que Ele derrama pra quem obedece. Pra quem... Não é só de boca. De boca, todo mundo fala. Ah, eu tenho fé em Deus. Mas sacrificar, sabe, irmão? Fazer... Poxa, eu vou fazer isso aqui. Muitas pessoas não sabem. Muitos atletas não sabem. A ligação do esporte com a vida com Deus é muito semelhante. Por que pra eu ter um físico que eu quero, que eu almejo, eu tenho que sacrificar, fazer dieta, treinar. E pra eu poder ter uma intimidade com Deus, eu não vou fazer isso. Que é o todo poderoso, tá ligado? É só de boca? Ah, não. Então tem que ser também a mesma coisa. Tem que ter sacrifício, irmão. Pra poder você ouvir a voz de Deus no seu coração. Poder ser ministrado por Ele. Eu entendi. Quando eu entendi isso, irmão, e fiz valer, eu falei, o que é que eu tenho que fazer aqui? E aí, pra isso, existe o líder espiritual, que é o pastor. Então eu tenho o meu pastor que ele tá ali, me ajudando cada vez mais a estar sendo íntimo, mais perto de Deus, sabe? Então eu falei, eu quero ter essa comunhão que você tem. Meu pastor Ezequiel, meu pastor. Ele falou, aí ele foi me ministrando. E eu fui fazendo também. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a sentir, irmão, o poder de Deus na minha vida. De minha, de minha esposa, a gente se batizou e tal. Então eu entendi. Por isso que ninguém, haters, caem matando em cima de mim. Teve aquele negócio da transformação que eu fiz também, na Casa dos Campeões que eu tive. Que a galera começou a cair matando em mim. Ninguém acha nada comigo, pô. Porque meu olhar não tá pra essas coisas. Eu não tô nem aí, pô. Eu sei, a convicção que Deus colocou no meu coração é muito maior do que isso, tá ligado? Por isso que eu não ligo pra essas coisas. Você entendeu? Eu sei, a convicção que Deus colocou no meu coração.